Música Deus sempre chamou os revoltados e eu fiquei me lembrando de Jefité muita gente não sabe quem é Jefité, mas Jefité foi um herói da fé e eu quero falar de Jefité para que as pessoas que estão nos assistindo, que são rejeitadas, que são excluídas da sociedade as pessoas que dizem, pô não tem ninguém por mim imagine Jefité, Jefité era filho de uma prostituta você sabe lá o que é ser filho de uma prostituta? você sabe lá o que é ser filho de alguém que é abusado, que é ousado por os homens a três por dois? olha a moral desse homem olha a vergonha desse homem quem é meu pai? quem é meu pai? Eu não sei quem é meu pai eu sei quem é minha mãe, a minha mãe é uma prostituta então, Deus escolheu Jefité, filho de uma prostituta sabe para quê? Sabe por quê? para mostrar para você, minha amiga, meu amigo que com ele não tem esse negócio ah, eu mereço ou eu não mereço não ele chama todos a pessoa mais insignificante a última das criaturas Deus não age sozinho porque desde o momento em que ele criou o homem, o ser humano nunca Deus fez nada nessa terra sem a participação da sua criatura por isso ele criou Israel para trazer Jesus ao mundo então, muitas pessoas ficam esperando assim ah, se Deus quiser vai acontecer se Deus isso, se Deus aquilo ah, só Deus mas elas mesmo mesmo não tomam atitude o que que é? como se processa? qual é a química do milagre com Deus? Deus fala eu obedeço a sua fala pronto uniu os dois venha soma Deus comigo então acontece o milagre é assim que funciona o milagre é assim que acontece a igreja universal do reino de Deus nós temos que ter participação não adianta eu crer em Deus se eu não creio em mim mesmo como é que eu vou crer em alguém que eu não vejo não crendo na pessoa que eu vejo no espelho então a fé tem esse mistério glorioso Deus faz a parte dele ele já fez e continua fazendo nós fazemos a nossa então há o casamento há uma aliança então há um processo do milagre o milagre acontece assim Deus não adianta você chegar fazer a sua oração esperar com braços cruzados que Deus vai mudar a sua situação se fosse assim seria uma maravilha a gente seria Deus ó aconteça isso ó Deus faça aquilo ninguém teria problema e na realidade todos temos problemas nós somos bispos mas temos problemas também e nossas orações são feitas também mas as nossas orações se não forem acompanhadas do sacrifício já era não funciona essa é a realidade eu não vejo nenhum homem de fé que não tenha apelado para o sacrifício eu não vejo se o próprio Deus fez isso se ele teve fé para mandar Jesus a este mundo e teve que sacrificá-lo imagine da nossa parte e sejam bem-se a gente que a gente até a próxima a próxima a próxima a próxima gente Obrigado.